Meu coração é teu Mas tudo és pra mim Meu coração é teu És o princípio e o fim Unidos você e eu Serei para sempre teu O meu coração é teu Tudo teu, Senhor Essa é a ponte que me liga a você O meu coração é teu Tudo teu, Senhor Pra fazer aquilo que vem entender Por favor Meu coração é teu És o único Deus Meu coração é teu Seu Filho Meu coração é teu Tudo teu, Senhor Pra fazer aquilo que vem entender Oh, 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 oh O meu coração é teu Oh, 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 oh Meu coração é teu O meu coração é teu Tudo teu, Senhor Pra fazer aquilo que vem entender Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh